O que é o SNS para além da Covid-19? O que é, como todos os outros, particularmente relevante, que é dos cuidados pediátricos e para não perdermos um pouco mais de tempo, até porque parece-me que a discussão vai ser bastante ativa e vamos aprender bastante com esta discussão, eu passava desde já a palavra ao Alexandre Valentim Lourenço para apresentar os nossos convidados. Muito boa tarde, bem-vindos ao nosso terceiro webinar para além do Covid, hoje dedicado em especial aos cuidados prestados às crianças e à pediatria. E para isso nós temos três convidados para falar, todos eles bem conhecidos e com particular relevância na organização dos cuidados. O professor Jorge Amil, que falará em nome do Colégio da Especialidade de Pediatria, é o presidente do Colégio. O doutor Gonçalo Cordeiro Ferreira, que está à frente da maternidade dirigida ao Covid, mas também a maior instituição pediátrica dirigida ao Covid, mas também o maior centro pediátrico de toda a região de Lisboa. E no final o Daniel Virela, que representa a secção da Subsidiaridade de Neonatologia em especial, o que é que acontece nos recém-nascidos e vai dar também essa visão. Temos neste momento já 170 pessoas ligadas, vamos iniciar com curtas intervenções de apresentação e depois disso abriremos a um período de perguntas para não só do Covid, mas para além do Covid, o que é que isto está a implicar com a normal qualidade pediátrica em Portugal e que lições podemos tirar para o futuro. Doutor Jorge Amil, a palavra é sua. Boa tarde, muito obrigado doutor Alexandre Valentim Lourenço e doutor Alexandre Lourenço pelo convite e oportunidade para discutir estes assuntos e muito obrigado a todos os colegas que se interessaram por participar nesta sessão. A pediatria tem sido razoavelmente poupada a nível mundial e também em Portugal há esta tragédia da infecção pelo Covid, embora tenha uma sobrecarga de trabalho considerável porque há um grande número de crianças que necessitam ser rastreadas, ser investigadas, seja porque têm sintomas ou porque os seus familiares estão positivos. Portanto, a pediatria tem uma sobrecarga grande de trabalho, embora felizmente para a maior parte das crianças não seja um problema grave. Por isso, parece-me que será provavelmente mais interessante concentrar-nos naquilo em que esta pandemia tem afetado os cuidados pediátricos e os cuidados que, enquanto grupo profissional na linha da frente, devemos ter em relação à saúde das crianças. E a primeira questão que me parece que estará muito na preocupação de muitos pais e familiares de crianças, particularmente crianças com doença crónica, é se pelo facto das crianças terem uma outra doença crónica, se têm um risco maior e se devem evitar ou adiar tratamentos pelo facto de haver um risco de ir ao hospital. O caso extremo, e julgo que muito interessante, e foi uma publicação recente no Journal of Pediatrics, vem de Bérgamo, que está no olho do furacão, é, como sabem, uma das zonas de Itália com maior incidência de doentes, mas é também um grande centro de transplantação pediátrica, um grande centro de transplantação hepática. E o colega, o coordenador dessa unidade, o doutor Lourenço da Antiga, publicou muito recentemente um artigo em que revela que, apesar da enorme tragédia social e de saúde que ocorre naquela zona, as crianças transplantadas e submetidas à imunossupressão não têm tido nem mais doença, nem doença mais grave. Essa é também a realidade que temos observado no domínio, enfim, a que me dedico mais particularmente da gastroenterologia pediátrica de crianças e adolescentes com doença inflamatória intestinal a tomar medicações que afetam, de alguma forma, o sistema imunológico, nomeadamente os biológicos, em que também não há incidência de doença mais frequente. Neste momento, o Registro Internacional identificou 15 crianças e adolescentes com doença inflamatória intestinal infectadas por Covid e, em nenhum caso, houve doença severa. E, como tal, devemos passar uma mensagem de razoável tranquilidade em que estas crianças estão sujeitas ao mesmo risco que toda a restante população, todavia não devem suspender tratamentos para as suas doenças de base, porque, ao fazê-lo, correm o risco de não ganhar nada em termos de risco infeccioso e perder bastante em termos de controle da sua doença. Outro aspecto que me parece muito importante a realçar é a necessidade de manter as consultas de saúde infantil, as consultas de vigilância e de promoção da saúde nas crianças, particularmente no primeiro ano de vida, uma vez que é um período em que se identificam sinais ou sintomas que podem levar a diagnóstico de doenças crónicas, doenças genéticas, doenças de início muito precoce e com evolução que pode ser modificada pelo diagnóstico precoce e, como tal, é muito importante que se mantenham essas consultas. As instituições de saúde hoje têm circuitos independentes para doentes Covid positivos e doentes Covid negativos, portanto, tomadas as devidas precauções, essas crianças devem ser observadas pelo médico porque não queremos que a pretexto do Covid voltemos a regredir 50 anos em termos de índices de saúde infantil e as crianças voltem a morrer por doenças perfeitamente evitáveis. É claro que, havendo menos contacto com os serviços de saúde, acontece que também dependemos mais da sensibilidade dos pais para identificarem alguns sinais de doença nas crianças e, por isso, enquanto médicos devemos, e, enfim, todos nós estamos a praticar muito mais medicina ao telefone do que fazíamos há seis meses atrás, mas é importante que os pais tenham a noção de que depende muito mais deles estarem alerta para alguns sinais de potencial doença e que devem alavar os profissionais de saúde e, enfim, agendar contactos presenciais sempre que a situação o justifique. Gostava de lembrar que as crianças ficando mais tempo em casa estão mais expostas a acidentes domésticos, os acidentes, as ingestões de cáusticos, os acidentes com ingestões medicamentosas, portanto, é necessário um cuidado redobrado da parte dos pais para que esses incidentes não ocorram. E lembrar que as outras doenças continuam a existir, embora estejamos, enfim, com uma boa parte da nossa atividade modificada por causa da infecção pelo Covid, a verdade é que as outras doenças todas não deixaram de existir. Ontem uma colega inglesa de Birmingham contava-me que uma criança que apareceu no hospital com um diagnóstico razoavelmente tardio da trésia de vias biliares, pelo simples facto de que os pais foram vendo o menino amarelo, mas foram adiando, adiando a ida ao hospital e sabemos também que nessa situação específica o atraso diagnóstico influencia de forma dramática o prognóstico e a capacidade de resolução. Portanto, é necessário estar atento, não devemos deixar as crianças morrerem em sete ou a acidose diabética, não devemos deixar as crianças morrer com perfurações appendiculares, portanto, todas as outras doenças continuam a existir. Quando houver dúvidas, é necessário contactar o médico e garantir a observação em boas condições e com a devida segurança. Eu julgo que estes são alguns tópicos que eu gostaria de deixar aqui para a discussão e poderemos depois no debate coletivo voltar a eles ou outros que os colegas entendam oportunidades. Muito bem, foi uma introdução um bocadinho abaixo do tempo pedido, agradeço por isso que teremos mais tempo para a discussão. Doutor Gonçalo Cordeiro Ferreira, vou-lhe passar a palavra. Obrigada, estando na não maternidade, mas sim hospital pediátrico com várias responsabilidades, o que é que tem acontecido, o que é que tem impactado na vossa atividade e também tendo conhecimento através de outras funções do que é que está organizado em termos gerais, qual a sua visão deste problema. Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria agradecer aos dois doutores Alexandre de Lourenço o convite para aqui estar, eu acho que esta é uma forma de continuar-vos todos a falar uns com os outros e penso que a Ordem está de facto aqui a prestar um excelente serviço a todos os médicos deste país e não só. Depois também saudar os meus colegas Jorge Amílio e Daniel Virelha, companheiros de tantas lutas no bom sentido. Bem, eu gostava, enfim, de dar aqui alguns dados para, enfim, refletir um bocadinho também naquilo que o Jorge disse. Nós temos, na Estefânia, a Estefânia é o centro de referência pediátrica através da nossa unidade de doenças infecciosas da região sul e quando isto surgiu, enfim, começámos a perceber que também nos iria a tocar, mas talvez de uma forma menos grave ou menos profunda do que aquilo que se esperaria para os adultos. Primeiramente nós tínhamos os dados da China em que abaixo dos 18 anos havia um porcento de casos, daqueles casos policiais, um porcento abaixo dos 10, um porcento abaixo dos 10 aos anos, portanto seria de mais ou menos 2 porcento e que nos Estados Unidos, posteriormente, verificámos que estes números não andam muito aquém daquilo que seria desesperado, que são também de 1,7 porcento. Portanto, nós preparámos as coisas e temos uma unidade de infecciologia preparada para receber e que começou a receber estes doentes desde o início da fase de contenção e que se estendeu depois para a fase de mitigação. Essa fase de mitigação começa na altura da primeira circular, do circular 1 de 20 da Direção-Geral de Saúde e nessa altura é a primeira circular por alturas de 16 de março que aponta para a necessidade dos hospitais se organizarem, hospitais e não só de idades de saúde em geral, se organizarem com dois circuitos, os circuitos COVID ou suspeitos e os circuitos não COVID. Nós começámos a organizar e quando saiu a segunda norma, a norma 4.20, 23 do 3, já tínhamos a situação bastante definida com circuitos separados para doentes e profissionais numa chamada urgência respiratória, que seria para os doentes respiratórios prevendo-se que a maioria fossem COVID e alguns não COVID, eventualmente, mas que seriam aqueles que seriam de ser testados sistematicamente de acordo com a norma e depois um circuito chamado de urgência geral completamente separado, num edifício também completamente diferente, que era para as urgências claramente não COVID e mais as cirúrgicas, as ortopédicas e as pedopsiquiátricas. Na parte de enfermarias, tínhamos as enfermarias não COVID, que eram as enfermarias habituais, os doentes crónicos, e a enfermaria COVID por excelência, que era a unidade de infecciologia, com o eventual apoio da unidade de cuidados intensivos, que até começar a exceder a sua capacidade de dois doentes nos cortes de pressão negativa, teria que se transformar numa unidade totalmente COVID. E fizemos uma outra enfermaria, que é uma enfermaria chamada de respiratórios agudos, que é uma espécie de campão, ou uma espécie de fronteira, em que internávamos medos respiratórios agudos com testes de COVID negativos, mas nós sabemos que às vezes esses podem esconder, porque os testes não têm uma percentagem de fiabilidade, sobretudo quando são feitos desaragatórios nasais, apesar de nós fazermos também aspirar de faringe, e portanto, pelo sim, pelo não, com todos os cuidados ficavam nesta espécie de limbo, até se ter a garantia que seriam não COVID. Nós treinámos o pessoal no uso das EPIs, fizemos horários diferenciados, e para o pessoal, com uma semana mais ligada à urgência, uma semana mais de backup, e a partir do dia 26 do 3 começamos a funcionar e a alertarmos a população através de cartazes. Um pequeno acidente... Já estamos a ouvir, já estamos a ouvir. Acabou de me cair o necro em cima, foi a vingança do COVID. Bem... O que é que foi? O que é que foi em cima? Conto. Está bem. E portanto, o que é que nós, desde aí, desde o início do período de contenção, isto só para dar um pouco a ideia, o que é que nós tivemos? Nós tivemos 57 doentes positivos, 57 doentes positivos, desses 57, 27 que ficaram internados, 8 por motivos de contenção aos sociais e 19 por critérios de gravidade, e portanto, neste caso, foram 33% dos doentes positivos que ficaram internados por critérios de gravidade clínica, mas é evidente que há aqui um enviesamento, porque alguns vieram por referência de outros hospitais, e nenhum em cuidados intensivos pediátricos. Nenhum necessitou de cuidados intensivos. Atualmente, temos 4 internados, 28 estão em seguimento no domicílio e 25 estão curados. A idade média dos doentes infectados foi de 9,8 anos, entre 30 dias e 18 anos, e a idade média dos internados um bocadinho superior, de 10,7 anos, também entre 30 dias e 18 anos. Portanto, como se vê, isto é relativamente semelhante ao que aconteceu nos outros lados, mas o que é muito interessante, e isto também vai ser motivo de análise, é compararmos as vindas à urgência. E, comparando as vindas à urgência, nós verificamos que a média da urgência geral, que é a urgência não respiratória, no mês de Abril, foi de 30 doentes, e isto, portanto, inclui os doentes até não pediátricos diretamente, ou não médicos, portanto, as outras urgências ortopédicas, pedopsiquiátricas e cirurgias. A média da urgência respiratória foi de 20, no total temos uma média diária de 50 doentes. Comparando com a média dos 14 dias homólogos de Abril do ano passado, tivemos uma média de 195. Portanto, há aqui à volta de 150 doentes que se evaporaram. Onde é que eles andam? É evidente que muitos destes seriam por um efeito de triagem azuis e verdes, e, portanto, eu poderia dizer que não fazem falta nenhuma nas urgências pediátricas, no hospital terciário, mas há seguramente, como disse o Jorge Amil, muitos doentes que estão em casa até estar mais. Aliás, já tivemos exemplos disso, por exemplo, de uma criança com drepanocitose, que desapareceu com 1,9 gramas de hemoglobina e 5 dias de doença, o que nunca aconteceria, porque estas crianças estão muito treinadas, as famílias, para levarem as crianças à urgência. E, portanto, o que é que, tentando passar agora do presente para o futuro, o que é que eu acho que nós podemos concluir e tirar daqui? Bom, os problemas. Os problemas, é muito claro que nós estávamos com o Serviço Nacional de Saúde incapazes de lidar com esta epidemia. Dir-me-ão, ao claro, com certeza, mas a maior parte de todos os serviços, mesmo dos países mais envolvidos, não são capazes de lidar com esta pandemia. provavelmente isso é verdade, mas aqui estávamos particularmente vulneráveis. E isto por um desinvestimento crónico que ocorreu nos últimos dez anos. Recursos humanos muito anémicos, falta de camas especializadas e de camas gerais, e falta de equipamento. Já sei falar também na falta inicial de equipamentos de proteção individual. Depois, com uma população muito envelhecida, tudo isto e os maus circuitos de atendimento, nomeadamente no caso da pediatria, com uma grande facilidade de recurso à urgência. Portanto, a primeira coisa é que no futuro temos que precaver estes aspectos. Isto é, robustecer o Serviço Nacional de Saúde e melhorar os canais do recurso à urgência. O problema aqui é, neste momento, com o que se está a gastar agora, haverá financiamento para isso. E esta é uma grande questão que terá que ser depois debatida. Os grandes hospitais devem ter mais quartos de pressão negativa. Até em enfermarias ditas normais, tem que haver blocos operatórios e blocos de partos com pressão negativa. Para evitar, algumas destas situações, às vezes, não diria dramáticas, mas confusas, que lançam uma grande confusão entre doentes e entre profissionais. Tem que haver estruturas hospitalares no Norte, no Centro e no Sul, concebida para lidar com pandemias. E permitam-me dizer agora, enquanto pediatra, que esta pandemia, apesar da morte de muita gente, infelizmente, não é uma pandemia, apesar de tudo, de um dramatismo de letalidade, como seria, por exemplo, uma pandemia de émula, que mataria, seguramente, mais pessoas apesar de atingir. E, portanto, temos que estar preparados para lidar com pandemias. E eu queria só chamar a atenção de tão pouco preparados que nós estávamos. Por exemplo, no futuro, no plano para o futuro, aquela mirífica hospital oriental de Lisboa, hospital de todos os anos, não tinha sequer sido considerada a necessidade de haver zonas para estas situações epidemiologicamente complicadas. Ainda por cima, sendo um hospital que iria receber, que iria receber os profissionais do Curri Cabral e do Hospital de Dona Estevânia, que eram hospitais preparados para isso. Temos que discutir, de facto, como vamos recomeçar a atividade, mas temos que a recomeçar. E tem que ser a atividade também ela presencial. Não tenho dúvidas. E é evidente que algumas ameaças têm novas oportunidades. Esta digitalização massiva vai poupar tempo aos pais em consultas. Muitas vezes havia, de facto, consultas desnecessárias. Mas temos que agora alocar corretamente no horário dos profissionais e contabilizados nas instituições este tipo de consulta. Evidente que já havia consultas não presenciais, mas se calhar agora temos que alegar um pouco o conceito. Mas coloca claramente o inconveniente do maior distanciamento do médico em relação às famílias. E este é um problema que nós já levantamos aqui há muito tempo. O médico está longe do doente, às vezes parado por um computador, agora por um computador e por um telefone. Depois isto pode-nos permitir, e eu sei que aqui o Jorge também é muito sensível a este aspecto, o problema das urgências hospitalares desnecessárias. Por um lado estamos a falar que é preciso ir mais ao hospital, mas por outro lado também estamos a dizer que aqueles que não foram ao hospital e que não deviam lá ter ido ficaram muito bem em casa. O problema é distinguir uns e outros. Portanto, os azuis e os verdes, verificou-se que não lhes fazia mal nenhum esses terem ficado em casa. E daqui para o futuro nós temos que ter uma resposta à doença aguda pediátrica de uma forma incremental, começando nos cuidados primários e acabando na referência para os cuidados hospitalares. Finalmente, aqui na área de Lisboa temos que aproveitar este ímpeto organizativo, se é que vamos tê-lo a seguir, e seguir o bom exemplo da área metropolitana do Porto, e concentrar nos hospitais terciários com maior aptidão para lidar com a doença grave, pelo menos as urgências noturnas. Finalmente queria acabar, enfim, permitam-me, apesar de tudo deste grande, deste grande, enfim, broá mediático e desta procura dos heróis, eu acho que nós como médicos não nos sentimos heróis, estamos a fazer o nosso trabalho, adionteloso. E no geral a nossa resposta dos profissionais foi generosos e solidários. Mas, mas, e lamento de ser dissonante, houve os relapsos do costume. E a pergunta é que se depois disto vamos ter que continuar a integrar nos nossos quadros aqueles que se esconderam atrás de hipotéticas fragilidades e que, como sempre, não responderam à chamada como médicos, só pelo facto de terem contratos vitalícios. É uma pergunta que eu deixo para a discussão também. Muito pertinente a pergunta, acho que é muito interessante fazer neste momento. Antes de passar para o Daniel Virela, eu quero falar com todos os nossos 260 participantes a dizer que podem fazer perguntas, já recebemos uma pergunta, e nesta fase as vossas perguntas são bem-vindas para podermos organizar algumas e tornar mais interativo este sistema. Também a meio das questões e perguntas, nós vamos colocar um instrumento no ar para que possa haver uma votação sobre uma ou duas perguntas para nos dar alguma noção do impacto geral em termos de globalidade dos auditores em relação ao que estão a ouvir e às perguntas que estão a decorrer. Por isso, Daniel, passamos para ti. Boa tarde. Religuei o microfone. Quero confirmar. Ótimo. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade. Agradeço a presença dos meus colegas, aqueles que vejo todos os dias e aqueles que vejo menos frequentemente, agradeço aos colegas que estão online a assistir. Vou ser muito mais breve e quero começar por agradecer todo o empenho e iniciativa dos colegas que trabalhamos em saúde perinatal para se organizarem de forma, eu diria mesmo que espontânea, com muito trabalho de pesquisa, face à ausência de diretivas nacionais emanadas pelas autoridades competentes durante muitas semanas. Agora, felizmente, já temos algumas diretivas referentes à grávida e para tudo o cliente. Continuamos sem qualquer diretiva acerca da pediatria, principalmente da neurocologia hospitalar. Felizmente, alguma diretiva quanto à manutenção dos cuidados mínimos e cuidados de saúde primários. Muito importante, pelo menos essa. Mas há uma falta de homogeneidade de atuação. Há uma falta de orientação para sabermos o que é que é adaptado à realidade nacional, todos nós estamos a ver nas recomendações e nos artigos publicados na imprensa internacional e à Direção-Geral de Saúde, e nós próprios nos colégios e secções, estamos omissos na publicação de diretivas nacionais, que acho que é lamentável e que não está a ajudar aos profissionais, médicos e enfermeiros e não só, e administradores a ganharem confiança naquilo que as medidas estão a tomar. Estamos a ganhar confiança com a experiência, mas também a adquirir medos e, provavelmente, vícios que seriam desnecessários. Penso que nunca é tarde para corrigir este rumo e sem dúvida que o faremos. Os cuidados perinatais são daquelas áreas da medicina em que não há redução da atividade com o início da pandemia. As grávidas estão a continuar grávidas ou vão ter os seus bebês, os bebês continuam a nascer e o nosso trabalho continua, pelo que não há uma retenção nem em casa, não há notícias de que tenha havido mais partes no domicílio do que antes, o que é bom, mas também há, como disse, uma grande confusão. E gostaria que, pelo menos, essa necessidade de organizar a resposta oficial saia reforçada deste seminário. Gostava ainda de chamar a atenção para as limitações que a telemedicina e a consulta telefónica têm nesta área. Não só no acompanhamento da grávida, mas principalmente no acompanhamento da recém-mãe e do recém-nascido. Não tanto em todo o país, mas principalmente na Grã-Lisboa. 20% das crianças são filhos de imigrantes, alguns delas com condições socioeconómicas não se coadunam nem com um bom contacto telefónico, nem com um bom acesso à internet, e muitas delas até com um mau contacto em linguagem oral para compreensão de parte a parte. Isso preocupa-nos. Preocupa-nos muito que a maior parte destas mães seriam mães pela primeira vez, em que haja uma grande dificuldade em dar um apoio presencial à manutenção da amamentação, à vigilância da ectrícia, à vigilância da desidratação do bebê, que vamos aproximar-nos do calor, mesmo com a primavera chuvosa, que estamos a ter. Há muitos problemas que se põem, que se vêm sobrepor aos problemas que já a saúde perinatal tinha em Portugal. A desestruturação da rede de cuidados perinatais, que não foi reforçada antes deste problema, e que é mais exacerbada pela ausência de uma referenciação perinatal da grávida ou da portuguesa de Covid-19 positivo. Cada hospital está a ser lançado a criar a sua própria decisão, sem qualquer integração nacional. Há uma referenciação para o adulto não grávida, há uma referenciação para a criança, não há qualquer orientação a nível de cuidados perinatais e cuidados no parto. Isto pode ter consequências graves. Por outro lado, as carências de pessoal permanecem ou aumentam. Os internados foram, na sua imensa maioria, suspensos. Os internos já não estão a fazer os seus estágios de neonatologia. Foram recrutados, e se calhar muito bem, para as urgências de pediatria. Os seus internados vão se prolongar. Os exames de saída vão ser adiados. Teremos muito mais tarde jovens especialistas, que já deveriam ter sido graduados há semanas atrás. Esses jovens especialistas, quando o forem, poderão muito mais tarde iniciar a sua formação pós-graduada para as diferentes especialidades. E o reconhecimento que já era iminentemente necessário em todas as suas especialidades, somente a neonatologia, será cada vez mais tardia. E, por agora, gostaria de ficar por aqui só com um ponto mais. A ausência de diretivas perinatais e neonatais tem feito com que, erradamente, se transponham diretivas de adultos ou mesmo de idosos, para um contexto para o qual são totalmente adequados. E, mais uma vez, é deixado ao bom senso e boa iniciativa de cada instituição, fazer algo que deveria ser obrigação das instituições nacionais, a Direção-Geral de Saúde e as suas comissões nacionais das várias áreas, darem-me, terem dado já uma resposta atempada. Obrigado. Muito bem. Temos aqui a primeira pergunta para quem puder responder nesta fase. O código no telemóvel é fácil de introduzir e nós queremos que se faça a resposta à primeira pergunta, a cada pergunta de 1 a 5. Estas questões serão de 1 a 5 em relação à resposta COVID na área pediátrica, ao acesso a cuidados pediátricos se são ou não limitados, se é preciso modificar ou criar condições para aumentar o acesso a cuidados pediátricos e se é necessária uma coordenação nacional para dinamizar as diferentes unidades do SNS. São as perguntas que nós vamos fazer durante este tempo e depois apresentaremos resultados imediatos. Eu neste momento iria passar para os nossos convidados e aproveitar uma das perguntas que já surgiu que é relacionada com os recém-nascidos para pedir já ao Dr. Daniel Virela uma pergunta a este comentário. É que muitos dos serviços estão a dar indicação para separar os recém-nascidos das mães COVID positivos embora a OMS tira desaconselhado essa alteração. Eu queria um comentário primeiro da Daniel Virela e se depois os nossos dois outros convidados tiverem algo a acrescentar podem se juntar a esta opinião. Daniel. Mais uma vez isso é um aspecto típico de consequências de deixar ao livre bom senso de cada instituição e até de cada profissional algo que devia haver recomendações e orientações da Direção-Geral de Saúde emanadas pela divisão respectiva. A minha opinião é que depende das condições de trabalho de cada instituição e deve ser dito como é que elas devem ser e depende das condições clínicas da mãe e da criança. É claro que uma mãe que é apenas COVID positiva mas que não tem sintomatologia com os mesmos cuidados de contenção pelo que dizem a maior parte das recomendações internacionais poderá com máscara, com engenho das mãos estar a tratar do seu filho. Obviamente que no outro extremo uma mãe com doença grave e que precisa cuidados intensivos não estará nunca a tomar conta da sua criança e muito menos a amamentar. Ao contrário do que diz a OMS é a opinião de quase todos os neonatologistas em Portugal que uma mãe com cuidados intensivos não deve estar a extrair leite à bomba para depois se dar ao bebê. É uma doença extremamente grave e consumitiva se tivesse outra doença inferenciosa grave também não faria. As grandes questões colocam-se nos casos intermédios e aí não é tanto o bom senso mas sim as condições de habitabilidade e de distribuição de espaço e de apoio profissional que vai ditar aquilo que serão as boas práticas adequadas a cada instituição. Instituições que já têm condições para ter quartos individuais para mãe e filha em coabitação dependerá da situação de saúde de um e do outro. Unidades em que tem que haver quartos com 3, 4, 6 partorientes não é de bom senso do todo ter nem que seja a mãe sozinha junto com as outras mães não infectadas. Portanto, é preciso que haja diretivas é preciso que haja cenários bem identificados e indicações de como é que se deve atuar em cada uma destas situações. Algum dos nossos outros convidados quer juntar ou colocar um bocadinho de polémica nesta questão? Eu gostava. Posso? Sim. Não, eu aqui não estou a falar como, obviamente, como técnico de medicina perinatal, que não sou, mas também por uma questão de bom senso. Enfim, a questão da grávida e da mãe infectada levantam-lhes algumas interrogações e, apesar de, como o Daniel disse, para já a transmissão perinatal, a transmissão vertical não há nada descrito, e depois a transmissão perinatal, porventura, com os cuidados que se falaram, não será assim tão grave e, sobretudo, nós também devemos pensar que a natureza faz com que o leite materno seja também uma boa fonte de passagem de IgA específicas para os vírus respiratórios e este não deverá ser seguramente exceção. Agora, o que em mim faz muita confusão, digo, é, de facto, neste momento a segregação que é feita aos pais que querem acompanhar as suas mulheres no nascimento do bebê e, aliás, tendo feito toda, muitas vezes, o acompanhamento do parque para isso e, portanto, estando as mulheres preparadas para ter a presença de alguém com elas nessa altura. E isto não é só para mulheres Covid positivas, ou você entenderia, mas isto é, na maior parte das situações, para todas. Criou-se ali uma barreira, dizem que em alguns sítios, de facto, não há condições para ter lá muita gente, mas em outros não creio que seja esse o problema. Portanto, considero isto uma situação que, quanto a mim, leva a maiores riscos até de alguma sensação de fragilidade para estas mulheres que estão, pronto, muitas vezes a ter o seu primeiro filho. E eu acho que isto resulta também de alguma, eu não lhe queria chamar de estria, mas queria lhe chamar de alguma... Eu nem sei como é que lhe chamar, porque não é com base científica, seguramente. E pronto. Mas isto é uma opinião claramente pessoal. Aliás, é uma opinião também de quem passou recentemente por isso, porque tive mais umas netas agora e, portanto, vivi o problema com os meus filhos. Deixe-me juntar uma opinião pessoal de obstetra inteiramente de acordo. Acho que estamos a levar a um exagero este tipo de isolamento, até porque com cuidados específicos e com circuitos que estão a ser separados na maior parte das maternidades, pelo menos nas pessoas que não estão infetadas, nada obsta a que não se possa fazer o mesmo tipo de cuidados nessa situação. Nas infetadas, dependendo se é uma infecção assintomática ou se é uma infecção com infecção respiratória importante, podemos ter cuidados diferentes. Mas daí completamente de acordo. Não sei se o Dr. Jorge Amil tem alguma coisa para juntar a este ponto ou se passamos para outra área. Sobre este ponto, gostaria então só de um comentário muito breve. Lembrar que, ao que nos dizem os epidemiologistas, esta situação está para durar e para nos acompanhar durante algum tempo, pelo menos. E, portanto, ou respeitamos os valores essenciais da família e os valores de humanidade para com as mulheres que têm as suas crianças e as famílias, ou então estamos desgraçados. Portanto, temos de encontrar práticas de boa, enfim, de segurança e de boas normas, mas também respeitando as necessidades humanas e os afetos que é necessário preservar. Muito bem, eu vou passar então para mais uma área que eu acho que é importante. O Daniel falou um bocadinho nos constrangimentos que isto tem à formação médica. E nós estamos a perceber que, além de interromper internados e modificar os sistemas de internados, estamos a ver doentes de outra maneira. Estamos a ver doentes com teleconsulta, com telefone. na formação médica isso pode ter um grande impacto. Tendo aqui representantes dos colégios e representantes com alta importância na formação, qual é a vossa opinião sobre como é que nós podemos, de alguma forma, impedir que a repercussão desta pandemia em termos de formação seja negativa na formação das especialidades e da pós-especialidade, das subespecialidades? Se me permitir fazer um comentário sobre o assunto, uma vez que os colégios de especialidade têm um papel importante no aconselhamento à direção da Ordem dos Médicos em termos de formação, eu julgo que não teremos necessariamente de seguir uma regra que seja universal para todas as especialidades, uma vez que as vivências são diferentes. Não tenho dúvida que numa área de cuidados intensivos ou de infecciologia isto é um período de formação específica da especialização com um valor único na vida. Noutras especialidades a afetação é essencialmente decorrente da alocação de recursos humanos para correr à urgência, às escalas de rastreio ou de cuidados aos doentes positivos. E nesse aspecto será necessário que também haja soluções equilibradas da parte da Ordem dos Médicos no aconselhamento ou às entidades oficiais que fazem a supervisão da formação médica, que tenhamos o bom senso de reconhecer que neste período de adaptação transitória teremos de abrir um parênteses na formação e de prolongar eventualmente os internados pelo período mínimo que seja indispensável para garantir que todos os médicos obtêm a formação prevista, que este período é uma vivência excepcional de riqueza humana e riqueza profissional que nada pode substituir. Aqueles que de nós tiveram a vivência do serviço médico à periferia ainda contam aos filhos ou aos netos as experiências que tiveram. E também isto é uma vivência que, independentemente de aprender a ver esta doença ou aquela, dá uma dimensão humana e social importantíssima. Mas terá de ser devidamente enquadrada e será necessário que a Comissão Nacional do Internato Médico reconheça que há aqui um hiato que tem de ser justificado caso a caso, de acordo com os estágios que são feitos, mas que dê oportunidade de complementar a formação eventualmente durante alguns anos será preciso prolongar mais dois ou três meses ou um mês ou o que sejam os internatos de forma a permitir que a formação seja garantida. Provavelmente teremos também de abrir critérios de exceção em termos de capacidade formativa para que transitoriamente alguns estágios que são importantes na formação dos médicos possam ser feitos e estou a lembrar-me de alguns estágios muito reclamados pela maioria dos internos e que tinham o estágio marcado para este mês ou os próximos dois meses e que ficaram suspensos. Portanto, será necessário que as unidades tenham uma tolerância e aceitem mais alguns internos do que estava previsto durante um período temporário de maneira a dar aos colegas oportunidade de formação e recuperar e que os exames sejam feitos com a dignidade que devem ter e, portanto, se não houver condições para fazer exames com a devida dignidade como parece ser o caso desta época que passou mais vale adotarmos soluções de contingência porque todos os internos têm avaliações contínuas durante o seu internato inteiro e, portanto, não estão isentos de classificações mais vale adotar um critério que seja sensato e uniforme dentro de cada especialidade e quem não estiver satisfeito com essa nota poderá sempre reclamar o direito de se apresentar a provas quando isso for oportuno. Mas devemos resistir à tentação de meramente adiar porque na segunda metade deste ano, assumindo o melhor dos cenários possíveis vamos ter todos os médicos a querer visitar os familiares todos os profissionais a querer gozar as férias que ficaram canceladas todas as reuniões a serem reagendadas e, por isso, será quase impossível fazer todos os exames que ficaram adiados com a seriedade e a dignidade que o ato merece portanto, devemos ter um espírito aberto e começar já a pensar no dia seguinte e é agora que devemos começar a planear ainda que possa não ser daqui a um mês possa ser daqui a dois ou a três, o quanto for possível mas que possamos começar a planear uma solução equilibrada e sensata de maneira a tentar retomar o normal sem perder as vivências que aqui foram adquiridas. Eu gostava também de dar uma opinião não agora como não faço parte de um órgão de tutela de formação mas, obviamente, tenho muitos internos e neste aspecto eu concordo absolutamente com uma coisa que o Jorge disse e que me parece que é fundamental. Estes internos agora, que viram virado do avesso, digamos assim, toda a sua organização formativa mas é um parênteses na sua vida e vão beneficiar de uma experiência profissional única que temos a falar. Enfim, esperemos que seja única, que isto não se repita rapidamente e só para vos dizer, fazendo um bocadinho a comparação que aqui há 2008 ou 2009 já não me lembro exatamente quando tivemos a epidemia da gripe e nós, na altura, jovens internos que nós tivemos também uma organização da Estefânia com um pavilhão pré-fabricado só para esses doentes e esses internos internos, na altura, são alguns dos assistentes atuais e, portanto, já levaram essa formação na bagagem e para eles foi mais fácil a adaptação a este circuito a vestirem-se, a despirem-se, a saberem o que é que tinham que fazer e o que é que não tinham que fazer. Portanto, essa formação é uma formação única é uma experiência profissional, social e humana, como disse o Jorge mas que vai ter aplicabilidade e nós não sabemos que pandemias é que estão aí à espera nos próximos tempos seguramente algumas virão. Depois tem que se organizar as coisas com, obviamente, com dignidade e funcionalidade mas acho que isto é um parênteses. Agora, realmente estamos a ver doentes de uma maneira diferente desde que isto depois não seja considerado a regra mas a exceção, eu não considero isso grave o que temos é que depois voltar à normalidade, digamos assim. Daniel, não quer falar? Então... Não, posso falar, com certeza. Tem um percurso diferente, é uma subespecialização feita depois com os estudos especiais. Alguma coisa sobre isso? Ah, sem dúvida, como eu já abordei uma inevitável, um inevitável retardamento inevitável atraso da renovação dos neonatologistas todos os planos de formação estavam a decorrer tão interrompidos os novos sefilistas não são graduados vamos ter consequências graves porque o tempo não para, o tempo passa e cada vez haverá mais daqueles neonatologistas e outros centros que também têm a mesma condição neste aspecto que estavam à beira da reforma e que se vão reformar cada vez teremos quadros mais pequenos e a nossa necessidade de trabalho não vai diminuir antes, pelo contrário e isso vai ser algo muito complicado nos próximos tempos. Apesar da neonatologia não ter um internado nós também somos tutores de alguns internos e estamos a viver diretamente quer a ansiedade, quer a desorientação do que vamos fazer, não só agora mas no próximo futuro para reorganizar os estágios como o Dr. Jojamil disse vai ser muito complicado recalendarizar estágios e mesmo, eu vou mais além do que a data do exame é como é que vai ser a alocação dos jovens especialistas aos diferentes serviços no Serviço Nacional de Saúde vai ser um problema também complicado se já não tem possibilidade de colocar simultaneamente todos os que saem numa temporada normal de exame como é que vai ser se juntarmos duas ou talvez três? Temos que realmente pensar nisso com o tempo e encontrar soluções que não só sejam dignas mas sejam efetivas e que funcionem para bem de todos. Muito bem, eu vou então passar para um outro tema que surgiu abaixo e que está um pouco ligado com este. Nós passámos o último verão com alguns problemas nas urgências pediátricas e percebemos que as equipes estavam pequenas em muitas situações havia falta de especialistas as urgências estavam apinhadas de gente e que havia dificuldade em manter escalas permanentes em vários hospitais de tipologias diferentes quer hospitais mais periféricos quer mesmo centrais todos tinham problemas semelhantes face à demografia. Estamos agora a assistir a duas coisas primeiro, como já o Dr. Gonçalo Cordeiro Ferreira apresentou uma diminuição de pessoas nas urgências se isto é episódico e que isso vai manter se corresponde também ao confinamento das crianças em casa que não estão na escola e que tenha também algum impacto teremos que o avaliar e analisar posteriormente mas como é que vai passar um verão em que as pessoas não fizeram férias que estão cansadas e que normalmente já temos problemas a terem urgências. Temos neste momento duas grandes maternidades na área de Lisboa sem urgência pediátrica à noite temos ao Garcia da Horta junto ao Fernando Fonseca continuamos com estes problemas de escala e conseguimos responder muito bem a uma pandemia mas tudo aquilo que ficou por fazer na urgência pode dar uma segunda vaga não infecciosa mas uma segunda vaga de patologia e da fluência numa altura em que caímos nas férias. Começando então se calhar pelo Dr. Gonçalo Cordeiro Ferreira nesta área que organiza uma grande urgência pediátrica e depois falando para o Dr. Jorge Armil que me acompanhou numa ou duas visitas calamitosas em algumas urgências no passado de verão. Pois, é verdade que neste momento esta queda abrupta do recurso à urgência tem explicações variáveis. Uma delas é de facto as escolas estarem fechadas e portanto muita patologia infecciosa respiratória que existe todo o ano apesar de ser mais frequente do inverno ter diminuído. E muita patologia infecciosa também muitas vezes é o desencadeante, o trigger de doença crónica e portanto o desencadeante da descompensação. E portanto isso aí nesse aspecto essa redução tem a ver com as novas condições. Mas é evidente que estas condições não vão durar o tempo todo e nós também sabemos que em situações de confinamento há outras doenças que podem aumentar. Eu estou a pensar por exemplo da tuberculose mas que não vamos obviamente ver já. Vamos ver provavelmente mais adiante. Agora, como é que isto vai ser organizado? Eu acho que temos que aprender com isto. Temos que aprender dizendo isto por um lado foi mal mas por outro lado houve aqui coisas que têm que ser aproveitadas. Isto é, as urgências teatricas não podem ter esta gente toda. e as pessoas até não ficam de todo mal por não irem no primeiro dia de ter febre ou de ter uma dor no ouvido ou de ter uma dor sei lá em qualquer lado ou de ter uma borbulha. Não ficam mal se não forem à urgência do hospital e ao fim de dois ou três dias se isto continuar até irem por exemplo aos cuidados primários e não ir diretamente ao hospital. Portanto, se podemos aprender com isto e podemos isto serve de lição e de conforto para poder mais uma vez dizer que temos que organizar a urgência e temos que fazer a urgência hospitalar mais referencial. Depois temos a questão de facto dos hospitais da periferia de Lisboa em que aí a situação é dramática porque tem pouco pessoal, vai haver férias e eu não sei, eu acho que no futuro vamos ter mesmo que concentrar a urgência noturna de Lisboa nos dois hospitais centrais de Lisboa trazendo os poucos, se é que ainda há alguns profissionais que haja disponíveis desses hospitais para trabalharem à noite nessas urgências da zona central de Lisboa. Eu não vejo, sinceramente, não vejo outra forma de agir mas não poderá haver. Deixa-me fazer uma pergunta muito direta para si que é criou circuitos diferentes para a urgência neste momento na Estefania. Isso obrigou a aumentar o número de recursos médicos totais alocados à urgência? Aumentámos indiretamente mas esticámos muitas pessoas. É evidente que agora podemos dizer ok, mas está a menos gente. É verdade. Com menos gente mas estão divididos em dois. Portanto, temos que ter gente suficiente para dois sítios diferentes. Se calhar se tivessem os 50 só num sítio precisaríamos de muito menos gente. Mas sabe como é que aumentámos? Aumentámos principalmente à custa dos internos que estavam a fazer estágio noutros hospitais e que nós chamámos de volta. Portanto, foi um aumento com a prata da casa, digamos assim, mas aumentámos. Mas tínhamos muito a aumentar. Mas não será, não se consegue manter essas equipes aumentadas quando passar este período se pretenderem ter dois circuitos diferentes? Não, não podemos e eu digo demais. Não vamos poder ter dois circuitos diferentes durante muito tempo. Ok. Não vai ser possível. Dr. Jorge Amil? Obrigado. Eu acho que esta crise há de ter alguma coisa positiva quando acabar isto. isto é, seria muito mal que não aprendêssemos nada com todas as dificuldades que estamos a passar. E há algumas coisas que precisamos de aprender e de utilizar para o futuro. Por um lado, é que o Serviço Nacional de Saúde não pode manter-se nos mínimos. com a austeridade, com todas as crises, foram reduzindo, 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 até chegar ao osso. E sabíamos que quando chegava a altura das férias já era um sofrimento desgraçado para conseguir manter os serviços a funcionar no limiar mínimo. Quando surge uma situação destas, verificamos também uma coisa importantíssima. é que os médicos não são heróis. Os médicos são profissionais dedicados, são profissionais que respondem às necessidades, que fazem das tripas de coração quando é preciso e têm sido com os recursos que o Serviço Nacional de Saúde tinha no limite, mas à custa de um sofrimento tremendo e de um esforço gigantesco da parte dos médicos. E será necessário repensar a dimensão dos quadros. Eu julgo que o conceito que existiu durante muitos anos de quadros médicos em que os serviços tinham uma definição do número de médicos que precisavam de ter para responder ao seu plano de atividade regular, que precisamos de voltar a implementar isso em vez de estarmos a regatear cada contratação caso a caso, cada vez que alguém sai ou se reforma. Portanto, precisamos de dotar o serviço de recursos médicos para assegurar as necessidades, sabendo que este tipo de emergência que agora estamos a viver voltará a acontecer. Esperemos que não aconteça com este dramatismo, mas, periodicamente, vamos ter os picos das gripes, das infecções do inverno, tudo isso, e precisamos de estar razoavelmente equipados em recursos humanos, mas também em instalações, para conseguir ter respostas adequadas quando isso acontecer. acho que a experiência que foi aqui mencionada da centralização de urgências volta a mostrar que, de facto, é possível, provavelmente neste momento, e como também já foi hoje aqui debatido, provavelmente estamos a ver menos urgências do que aquelas que deveríamos ver. Há situações que, porventura, poderão estar em casa a agravar-se e, enfim, a degradar a saúde das crianças pelo receio enorme de ir à urgência. Mas aquilo que se verificou já há muitos anos no Porto, e que agora se está a verificar em Lisboa, é que o aumento da oferta gera aumento da procura. e, portanto, o número de verdadeiras urgências na área de Lisboa, como já aconteceu no Porto, não é o somatório de todas as urgências em cada um dos hospitais que está aberto. E, portanto, racionalizar e ter garantia de que ninguém morre por falta de cuidados médicos, mas reduzir o número de serviços abertos e concentrando os recursos humanos onde forem mais oportunos, é uma lição que o Porto viveu há anos e que eu julgo que outras áreas do país, Lisboa, por maioria da razão, mas eventualmente até outras, poderão também aprender e poderão aproveitar esta oportunidade para se reorganizarem e serem capazes de dar uma boa resposta no futuro. Muito bem. Há aqui algo que também é importante. Nós temos a possibilidade, porque há aqui três pedidos de audiência para entrarem direto, são colegas. Eles serão agora contactados pelo back-office a saber se querem intervir ou fazer alguma pergunta específica para nós termos essa informação. Só estou a fazer esse pequeno acrescento às pessoas para estarem prevenidas para tal que sairão logo de seguida nessa área. Acho que também... Permito-me que responda a duas questões que me pareceram particularmente pertinentes nesta lista de questões que têm entrado. Se forem questões que interessem a todos claríssimo, eu, em algumas, estou a responder diretamente por texto. Por isso, se impedirem também o que podem fazer. O primeiro é um comentário que uma colega fez, no sentido de que o respeito que há pouco mencionamos em relação aos pais dos recém-nascidos deve ser igualmente respeitado para todas as crianças que sejam internadas e, portanto, que todas as instituições se organizem para que as crianças internadas não fiquem abandonadas nos serviços. E a outra questão é em relação a doenças crónicas e julgo que, enfim, talvez nem todos os colegas que estão a assistir-nos tenham essa noção, mas alguma evidência começa a emergir nas crianças com doença crónica e submetidas a algum tipo de medicação que afeta o sistema imunológico é que é possível, será até provável, que uma ligeira imunoredução, uma ligeira imunomodulação do sistema imunológico possa conferir alguma proteção em relação à gravidade da infecção por Covid. Uma boa parte da lesão pulmonar decorre de um processo inflamatório particularmente ativo e intenso e talvez isso explique porque é que os doentes transplantados ou os doentes com doença infundatória intestinal que fazem medicação que de alguma maneira afetam o sistema imunológico não só não têm mais infecção como não têm maior gravidade. Portanto, enfim, uma palavra de conforto para quem toma conta de crianças e provavelmente noutras subespecialidades pediátricas é provável que também esta realidade corresponda também à verdade. Informar a Ana Venâncio que se quer fazer alguma pergunta que o pode fazer agora porque abrimos-lhe o canal, tinha feito um pedido de pergunta, se quiser fazer basta ativar o microfone e fazer a sua pergunta. Quer a Ana Rita, quer o Tiago também se inscreveram, estejam sobre a disso para tal. Por isso, se algum quiser fazer a pergunta diretamente, basta fazer a chamada e nós progredimos. Enquanto não temos as perguntas de uma forma direta e para não termos tempos mortos, vamos fazer algo que também surgiu aqui, que tem a ver com a organização no futuro. Como é que nós vamos organizar os serviços, quer de neonatologia, quer em especial de pediatria, para os ensinamentos que tivemos com esta pandemia e face à possibilidade de ocorrer novas pandemias. Uma das questões que também tem a ver é com as consultas telefónicas e as teleconsultas, que são muito fáceis, muitas vezes, para os pediatras quando conhecem os seus doentes e os pais dessas crianças. Mas, por exemplo, uma das perguntas que se coloca é, se for uma primeira consulta, torna-se muito mais complexo e muito mais limitativo. Por isso, eu vou passar a opinião para já ao Daniel Virela sobre a neonatologia, sobre essa área, e depois aos Jorge, à Amil e ao Gonçalo Cordeiro de Pereira sobre as outras questões, quer da reorganização, quer também do problema da teleconsulta e da primeira teleconsulta, que é algo que a ordem normalmente desaconselha, embora o recurso à teleconsulta ou à entrevista telefónica seja útil e seja, muitas vezes, execuível e uma mais-valia. Quando nós já conhecemos os doentes, quando nunca vimos um doente pela primeira vez, o erro pode ser muito acrescido nessas primeiras avaliações. Bom, acho que há duas ordens de questões aqui. Há uma, que é sem dúvida de impedir que haja uma regressão civilizacional na humanização dos cuidados e no respeito pela família, no seu conceito atual e mais alargado, e continuarmos a respeitar os direitos da mãe, os direitos do pai, os direitos à participação da família nos cuidados, que se devem equilibrar com a segurança de todos, os outros utentes que estejam internados, os profissionais de saúde e com a disponibilidade de recursos que houver. É claro que seria muito bom que, como pergunta um dos nossos participantes, que não só a parto oriente, mas o seu acompanhante fosse testado para poder estar a assistir ao parto. Só o devemos fazer, se de facto houver essa disponibilidade material de testes para toda a gente, que duvido que a maior parte das instituições se tenham em tempo útil. Por outro lado, é preciso que tenham os adequados dispositivos de proteção individual, não só para a mãe, mas também para esse acompanhante. Portanto, há aqui condicionantes que se ultrapassam as boas intenções, ultrapassam os nossos conceitos, que já estão muito incutidos em todos nós, de respeito pela lei e promoção da humanização de cuidados, mas uma necessidade de reconhecer quais as nossas capacidades materiais e, se reconhecermos que elas são importantes, tentar garantir que elas existem. Não prejudicando com isso outras necessidades que eventualmente são mais prementes. Por outro lado, é claro que numa área como na neonatologia, a primeira consulta após a alta é sempre uma primeira consulta e raramente conhecemos o doente. E devemos realmente ter em atenção o contexto, mas todos nós como clínicos o temos, de quando é que é aceitável fazer uma consulta não presencial e quando é que temos de fazer uma consulta presencial. Como diz o Dr. João Jamil e como disse o Dr. Gonçalo Coelho Ferreira, é muito bom podermos confiar na capacidade dos pais em avaliar, cada vez com maiores conhecimentos, a situação de clínica verdadeira do seu filho e a importância da sua observação com os médicos à procura de cuidados médicos. Não podemos do todo, não podemos contar com isso do todo, em pais pela primeira vez, nas primeiras horas ou dias com recém-nascida em casa. Os cuidados de saúde primários até hoje foram instrumentos muito importantes para resolver essas dúvidas e para observar as crianças. Os cuidados de saúde primários provavelmente são locais muito mais seguros do que os hospitais para fazer essas observações. Devemos ter uma visão mais alargada do sistema e habilitar os cuidados de saúde primários em termos de organização, em termos de condições especiais, em termos de proteção individual para desempenharem o papel que é fundamental no acompanhamento das puérperas, das novas mães, dos recém-nascidos nas primeiras horas e sobretudo limitar aquilo que realmente é necessário, a referenciação para os cuidados de saúde primários e para os hospitais. Doutor Gonçalo, o papel da teleconsulta, da consulta telefónica, eu tenho muitos amigos pediatras que às vezes dedicam uma hora por dia para responder a telefonemas dos vários doentes. Isto é ser o vosso dia-a-dia. Eu tenho algumas grávidas, mas vocês têm muito mais. O que é que está a mudar? O que é que está a mudar neste aspecto? O que está a mudar na sociedade em geral é de facto esta digitalização importante que leva a que haja outros recursos que não os recursos peramente presenciais. Mas eu acho que é muito difícil, por exemplo, fazer uma primeira consulta sem ser presencial. porque na primeira consulta é importante nós tomarmos o pulso à família tanto como tomamos ao doente. E é verdade que há algumas especialidades que não a pediatria e julgo que também não a obstetrícia, estão cada vez mais técnicas e o tempo que se destina a observar o doente é um tempo muito, muito, muito curto e muitas vezes muito localizado a uma área, enfim, do doente que não é visto muitas vezes como um todo, mas apenas como uma peça. Isto sem, não estou a fazer um julgamento nem uma crítica, estou a dizer que há situações extremamente técnicas. E essas, porventura, poderão realmente ser com maior facilidade fazer-se estas consultas por telemedicina ou por outro meio não presencial. Agora, em pediatria, nada vai dispensar a primeira consulta presencial e muitas outras consultas presenciais. Algumas podem ser não presenciais, evitando, de facto, o incómodo dos pais terem de se deslocar, sobretudo de longe ao hospital. Mas da dúvida, é preciso darmos o benefício da dúvida e considerámos que muitas terão que continuar a ser presenciales. E porque eu também vejo muitas vezes coisas que me mandam, até por fotografias, mas há problemas. Muitas vezes, interpretação, quando são coisas, por exemplo, cutâmias, muitas vezes aquilo vem com uma ampliação que é diferente. Eu muitas vezes fico assustado com uma imagem que me mandam e mandam ir o doente e depois vejo que é uma coisa mínima. Porque a ampliação foi outra, quer dizer, portanto, nada substitui o aspecto presencial. E não podemos também, para se partir do princípio, que isto é que é o normal. Isto não é o normal. Isto foi uma forma que nós encontramos para evitar males maiores. Mas não podemos também tirar daquilo. Agora, há coisas que são importantes. Por exemplo, formas de monitorização. E sim, isso é muito interessante. Se nós conseguirmos algumas formas de monitorização de doentes, através dos positivos e de aplicações que esses doentes podem baixar para os seus telemóveis e tornar isso, como já existe na diabetes, etc., tornar isso mais disponibilizado para todos, aí temos muita coisa para ganhar, penso eu. Mas não é ficar só pelo aspecto das consultas. E isto dizer outra coisa, só que não tem tanto a ver com isto, mas é repetir um bocadinho aquilo que eu disse ao princípio e que o Jorge também disse agora. Temos um problema, e esta epidemia mostrou bem, que veio atingir o Serviço Nacional de Saúde quando o Serviço Nacional de Saúde estava na pior das suas formas. E mesmo assim respondeu-se tal como se respondeu. O que é preciso é pensar no futuro para um outro tipo de PIB, a não ser que voltemos a meter toda a gente fechada em casa, o Serviço Nacional de Saúde não tem capacidade de resposta. Temos que lhe dar condições de equipamento, de pessoas, de estruturas. Agora, o que eu tenho muito medo é da descapitalização enorme que vai suceder a este episódio e que, mais uma vez, o Serviço Nacional de Saúde vai ficar para trás. Doutor Jorge. Muito obrigado. Eu acho que a questão das teleconsultas é um assunto fascinante. Como o doutor Alexandre Lourenço disse, os pediatras há muitos anos que convivem com os telefonemas dos pais, que ligam à hora que lhes dá jeito, por sintomas mais ou menos graves, e todos nós fomos aprendendo a responder ao telefone e a lidar com isto de maneira mais ou menos informal, e julgo que esta nova situação traz algum formalismo a esse contacto. Atendi sempre, em partes várias do mundo, quando estava em viagem, os pais com preocupações, mas agora tudo isto passa a ficar registado no processo do doente. Portanto, passa a haver um registro mais transparente e mais estruturado destes contactos não presenciais. E isso julgo que é importante e que passa a ser visível e passa a ser reconhecido essa parte do nosso trabalho diário como um dos sítios onde prestamos serviço e onde somos úteis aos doentes. Quanto à primeira experiência que eu tenho adquirido agora com estas teleconsultas que faço todos os dias, é que mesmo nos doentes crónicos é possível habitualmente eu pedir-lhes para virem colher as análises, pergunto aos pais como é que a criança está, ou adolescente, organizo as análises, dou o contacto das enfermeiras para organizarem o dia e a hora da colheita para evitar sobreporem-se com outras pessoas nas salas de espera, para me avisarem quando fizeram a colheita e eu depois reporto de novo aos pais em função dos resultados que foram obtidos. e isto permite que num número razoável de situações possa ir monitorizando os doentes sem perder qualidade e garantir segurança e ajustes terapêuticos quando necessário. Por outro lado, em relação às primeiras consultas partilho da ansiedade e da angústia de todos os outros colegas porque fazer uma primeira consulta sem ver o doente ou sem ver a criança é particularmente complicado. Para quem só tem atividade hospitalar, como é o meu caso, em que habitualmente atendo primeiras consultas por referenciação médica já tenho alguma informação preliminar sobre o tipo de problema que existe. E em alguns casos, eu recordo-me que há poucos dias uma estava a filtrar os pedidos de consultas e havia uma situação em que poderia tratar-se de uma doença celíaca. Foi muito fácil telefonar à mãe, dizer à mãe para vir organizar as colheitas ao serviço, avisar quando vier fazer as colheitas e depois eu tomarei a decisão em função do resultado disponível. Portanto, poderemos, mesmo nos casos de algumas primeiras consultas, conseguir aumentar a nossa eficácia porque quando vemos o doente pela primeira vez já temos mais alguns elementos adicionais que nos ajudam a ganhar tempo nas decisões que estamos a fazer. Volto a repisar uma questão que eu mencionei há pouco, que é o primeiro ano de vida. O primeiro ano de vida e as consultas do primeiro ano de vida são particularmente importantes porque nos permitem identificar desvios da normalidade, seja perturbações de crescimento, seja desnutrições, sejam os estrabismos, enfim. Há N situações em que as consultas de saúde infantil do primeiro ano de vida são preciosas e não devemos de maneira nenhuma perder essas consultas e deixar de observar essas crianças. e, portanto, os serviços e os médicos devem organizar-se de forma a garantir que mantemos o nível invejável de mortalidade infantil, de cuidados dos primeiros meses de vida. Eu tenho duas pessoas a querer intervir. Helena Sousa tem o microfone ligado, não sei se quer fazer a pergunta. Desculpa, eu chequei. Não? Afinal era o filho. Ana Rita, se quiser fazer a pergunta, liga o microfone e pode intervir. Se não, passamos. Ok, não sendo possível controlar previamente as perguntas, vamos continuar as questões. Eu vou pedir a cada um dos intervenientes de que depois faça uma mensagem específica e final sobre o que é que é para além do Covid, para terminarmos no final a nossa informação. Está à vossa frente também os nossos resultados sobre as perguntas que colocámos online. A primeira era se a resposta de Covid na área pediátrica é adequada e de 0 a 5 nós temos 3.7, ou seja, é um resultado bastante satisfatório, mas também se considera mais do que 2,5, que o acesso está limitado por causa da Covid. Os cuidados pediátricos têm um acesso limitado e que também é importante criar condições para aumentar o acesso aos cuidados pediátricos nesta fase. Agora, o que parece muito unânimo por parte de todos os ouvintes é que é necessária uma coordenação nacional para dinamizar as respostas das diferentes unidades do SNS. Isto é algo que provavelmente todos nós concordamos. A mensagem fica clara e que é muito generalizada esta necessidade de uma grande coordenação nacional para as respostas das unidades do SNS, não só no Covid, mas no seu dia-a-dia nas várias doenças. Por isso, vou agora então passar para os três intervenientes para saberem se querem fazer uma mensagem específica, porque estamos a chegar ao fim. Três minutos a cada permite fazer uma síntese. Começaremos exatamente como começámos. Dr. Jorge Amil? Muito obrigado. Eu julgo da vivência que tenho percepcionado no meu hospital que os cuidados pediátricos têm sido eficazes. O Hospital São João, no Porto, tem sido o hospital mais visível neste drama por ter acumulado o maior número de doentes, mas julgo que os cuidados pediátricos têm estado disponíveis para os doentes, têm havido planos de contingência particularmente estruturados e quando houve, e muito recentemente, houve necessidade de internar uma criança positiva, rapidamente se pôs em prática um plano de contingência que estava previsto, ter uma equipa médica de enfermagem dedicada a esse setor do serviço. Portanto, julgo que tem havido uma excelente resposta. Mas eu gostava de abordar muito brevemente a questão da coordenação nacional e tocar uma questão que o Daniel há pouco levantou acerca de recomendações nacionais de atuação. Eu julgo que deve haver tanto rigor como contenção na emissão de recomendações. Hoje, todas as grandes revistas, as sociedades científicas internacionais têm publicado imensa documentação. começamos a ter uma plétora, já não se fala praticamente de outra coisa, todos somos invadidos diariamente com dúzias de artigos publicados sobre o assunto, e por isso julgo que deve haver contenção em emitir recomendações que tragam algo de novo, que tragam algo destruturante. porque simplesmente querer marcar uma pedrinha no caminho e deixar lá uma impressão digital só aumenta o ruído e nenhum de nós consegue ler tudo o que se publica sobre o assunto. Portanto, a fazer coordenação, a fazer recomendações, que haja grupos bem estruturados, mas que façam recomendações sérias, sólidas, suficientemente genéricas, que possam ser ajustadas caso a caso, conforme as variações regionais que necessariamente existem. Muito obrigado. Dr. Gonçalo Perdeiro Ferreira. Eu acho que foi muito, já foi aqui tudo dito, mas eu gostaria de, a propósito de um aspecto mais genérico, e obviamente que a questão da organização é fundamental. Vamos ver se conseguimos aproveitar estes ensinamentos para nos organizarmos a um nível mais macro. Sinceramente tenho as minhas dúvidas, até porque acho que depois vamos sofrer aqui um grande corte financeiro e acho que, não sei se nos vão dar os ouvidos que nós, médicos e profissionais de saúde, tentaremos tirar desta crise. Mas queria só dizer uma coisa que é um pouco adlátera em relação a isto, mas é para mostrar como a memória é curta, e que a memória vai continuar a ser curta, não tenho dúvida nenhuma. Estes mesmos médicos e enfermeiros e outros profissionais de saúde, que agora são aplaudidos de pé e insensatos por fazerem o seu trabalho, eram os mesmos que há dois meses atrás eram acusados de serem arrogantes e preguiçosos e que não atendiam bem os doentes e eram tratados, no mínimo, ao bufetão. De facto, as coisas mudam, mas se calhar daqui a dois meses voltamos a estar exatamente como estávamos dois meses atrás. Daniel? Sim, tenho estado a ler as mensagens que os participantes têm deixado e gostaria de dar, de certa forma, alguma resposta. De facto, é importante que haja as orientações necessárias, concordo com o Dr. José Jarmil, orientações por orientações para constatar aquilo que já se sabe, não há necessidade, mas quando se vemos que há uma desordem e há uma dificuldade em encontrar o caminho certo, cabe às organizações do Estado com funções normativas fazerem esse trabalho. e vi algumas perguntas acerca do centro de saúde, onde não está a ser feita a colheita para o diagnóstico precoce, onde são adiadas ou não feitas de todas as vacinas e há uma orientação da Direção-Geral, que hoje em dia é difícil e me é preciso pelo menos oito minutos para encontrá-la no site da Direção-Geral, para perceber que há uma orientação clara sobre a necessidade de fazer isto. Como dizem os meus colegas, há de facto lições a tirar, e uma lição é que as pessoas aderem à Linha de Saúde 24 de uma forma fantástica quando sentem necessidade de o fazer. Acho que devemos aproveitar essa dinâmica e alargar o potencial da Saúde 24 para de facto elucidar as pessoas de quando é que devem ir à urgência, se é que urgências devem ir e o que é que devem fazer, não só com o atendimento pessoal, mas como se fez com o Covid, com tutoriais online que são muito úteis até para o Covid para perceber o que é que há de fazer. É óbvio que isso não sai automático, não cai dos seus, temos de ser nós a fazê-los. Portanto, é preciso pôr as mãos ao trabalho. Queria deixar uma última ideia na linha do que foi dito à pecado pelo Gonçalo Cordeiro Ferreira, é que corremos o risco, a nível geral, da medicina e dos cuidados médicos e de saúde em Portugal, mas em particular na pediatria, sermos vítimas do sucesso que aparentemente estamos a ter. Se em condições tão difíceis, se em condições tão extremas, como estamos a viver, estamos a conseguir controlar tão bem a situação, estamos a diminuir aí das urgências, não há casos graves, não há casos internados, o poder político vai dizer então, porque é que se queixam tanto nas condições normais? E isso aqui é um mito que cobre-nos a nós, as organizações profissionais, as ordens médicas de enfermagem, as comissões nacionais, as direções de serviços de referência, alertar que essa é uma interpretação errada, que nós não somos vítimas do sucesso, nós estamos a ser vítimas do esforço que temos a fazer, como profissionais e como população, para evitar que estique aquilo que já estava esticado ao máximo e rompa. E isto é que é muito importante para o futuro, que seja claro e não seja manipulado no sentido errado para as autoridades políticas que gerem este dinheiro, como diz o Gonçalo, cada vez será menos e provavelmente desviado para outras áreas que não são a saúde, e dentro da saúde não vai ser desviado com certeza, ou preferencialmente utilizado, nem para a saúde primatal, nem para a saúde pediátrica. E vamos estar, se não conseguirmos fazer passar esta mensagem, ainda pior do que estávamos antes desta... Antes de terminar, fica aqui, através do mesmo sistema, algo que nós pedimos a todos os participantes que estão ainda ligados para dizer como é que avaliavam este webinar numa palavra. Coloquem-no para percebermos o que é que está a acontecer e eu farei um pequeno resumo final. A primeira questão é saber o que é que nós vamos fazer agora. Estará na altura de tornarmos os nossos cuidados na área pediátrica mais abertos? Eu lembro-me que muitos dos consultórios privados ou fecharam ou reduziram muito a sua atividade, o que aumentou também o constrangimento e a pressão sobre algumas destas patologias e destas alterações. Será que já está na altura de recomeçarmos gradualmente e progressivamente a dar algumas respostas? Esta é uma questão importantíssima para respondermos nos próximos dias e para adaptarmos todas as nossas situações. O segundo aspecto tem também a ver com o facto de se ter verificado na China um aumento da mortalidade e de algumas morbilidades e outras patologias que não o COVID, já bem documentadas de uma forma sistemática e a questão que o Daniel estava a levantar é será que resolvemos todos os problemas? Não, nós temos que avaliar o que impacto é que isto esteve na algumas mortalidades, na morbilidade, na qualidade de vida das nossas crianças e das suas situações de uma forma muito rigorosa, muito científica, para percebermos o que é que podemos tirar de maiores eleições. Eu lembro de ainda algumas palavras há pouco tempo atrás de alguns responsáveis de os serviços de urgência a dizer que há menos AVCs e menos infartos nas urgências hospitalares. E isso deixa-me preocupado. Temos que perceber se esta mortalidade não está a aumentar porque as pessoas estão a recorrer tardiamente. As crianças, neste aspecto, têm outros indicadores diferentes para avaliar cabe aos nossos pediatras perceber e avaliá-los e ver que consequências é que este teve e que lições é que podemos estar para melhorar. E a terceira mensagem final, enquanto estamos a ver este nosso painel sobre as respostas da avaliação do webinar, é dizer que este webinar está gravado, é possível a todos os que queiram rever o poderem fazer e que nós próprios divulgarmos depois um link quando ele fica gravado para quem não o viu ou quem queira tirar mais relações e meditar sobre ele poder vê-lo novamente. Estamos a cumprir o nosso horário. Eu ainda vou deixar os nossos três intervenentes a quem eu agradeço muito em termos institucionais e também pessoais. São pessoas que reconheço há muito tempo e que têm dado um grande contributo para a melhoria dos cuidados pediátricos nos últimos anos. e se eles quiserem acrescentar alguma coisa, muito obrigado para já pessoalmente em meu nome e penso que o Alexandre Lourenço também o fará em termos da Administração da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Muito obrigado pelo vosso excelente contributo e pela dinamização que fizeram. Passo-se uma última palavra se quiserem despedir-se ou dizer alguma coisa e o Alexandre Lourenço, o meu homónimo administrador, poderá encerrar este webinar. Muito obrigado. Não sei se já estou... Estamos a ouvir-lo, pode falar. Estou. Eu queria agradecer a oportunidade do convite e do tema e apelar a todos os colegas que estão a participar nesta sessão para que não deixem de perder os avanços de saúde que ganhamos nos últimos anos. Temos de dar resposta a esta crise do momento, aprender aquilo que pudermos tirar de bom desta experiência que estamos a viver, mas não deixemos de maneira nenhuma voltar atrás os avanços da saúde infantil e dos índices que nos alcanduraram a níveis prestigiados a nível mundial. Obrigado. Ainda contra-corrente, não vou fazer um clímax, mas eu estive a ver as perguntas e havia uma pergunta muito técnica que eu gostava só de responder, que tinha a ver com os achados radiológicos nestes doentes. Francisco Abcaciz, não é? Exatamente. E é para dizer ao Francisco, de facto, o que nós encontramos nos doentes hipoxémicos, aos quais fizemos raios x-tórax e depois TAC, foi imagens muito sobreponíveis àquelas imagens que os chineses começaram a descrever, imagens periféricas, bilaterais, em vidro despoído, outras imagens nodulares periféricas. Mas o mais interessante e preocupante disto é que algumas destas crianças que tinham pneumonia hipoxémicas com imagens destas em TAC, portanto seriam imagens COVID-like, eram, por outro lado, crianças com testes negativos. E isto deixa-nos numa situação um bocadinho desconfortável. Mas isso é, depois, para uma outra conversa técnica. E, portanto, há preciso algum grau de suspeição clínica e também um grau de suspeição radiológica nestes casos. Eu penso que isso será um excelente tema. Estes temas muito mais técnicos para as pessoas que ligam no dia a dia com esta patologia serão interessantíssimos discutir. Eu não quis pôr essa questão no ar porque acho que é mesmo muito técnica que as pessoas que estão no dia a dia querem falar umas com as outras aproveitem e façam outras reuniões através da teleconferência. Daniel, há alguma coisa mais para fechar? Não, só agradecer. Acho que as mensagens já foram passadas, a preocupação já foi transmitida e assentida por todos. Esperemos que consigamos trabalhar em conjunto para poder passar o caminho para encontrar as soluções, quer do momento, quer para o futuro, que vai ser próximo. Então, passo para o nosso anfitrião principal, Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares. Espero que tenham estado atentos e vejam os recados que os médicos que têm gerido este processo estão a dar também às pessoas que tomam outras decisões na área da gestão e que o financiamento não falte porque é algo que nós precisamos para continuar a responder positivamente às demandas de saúde que existem no nosso país. Alexandre, a determina. Obrigado. Nada, obrigado. Não, sempre atentos. Naturalmente, até estes webinars servem para todos nós trabalharmos em conjunto. E o que parece aqui deste, em síntese de tudo o que foi aqui dito, é da necessidade de efetivamente trabalharmos em conjunto. Nós não podemos continuar a ter uma abordagem, e há pouco falava-se até da emissão de normas, e que o trabalho termine quando emitimos normas. Muitas vezes quando elas também não acrescentam muito. É preciso é que nós, nas nossas organizações, consigamos implementar as boas práticas. E parece-me que aqui esta discussão, e nós temos a possibilidade de discutir em conjunto, vem-nos dar esta possibilidade de, efetivamente, encontrarmos soluções no terreno de implementar as boas práticas. E aqui parece-me essencial que nós consigamos passar agora para esta nova etapa que passa por estabilizar a resposta COVID, conseguir estabelecer este aumento da resposta aos cuidados gerais, que apesar de tudo do inquérito que nós fizemos nesta sessão, a opinião do público foi que não estava muito limitada na área pediátrica, mas em várias outras áreas temos tido informação de estar muito diminuída. e é importante, efetivamente, desenvolver essa resposta e encontrar aqui um sistema dual em que mantenhamos a flexibilidade da resposta COVID a novos picos, porque eles vão, certamente, aparecer, mas assegurar que todos os doentes têm acesso a cuidados de saúde. Agora, parece-me aqui um ponto importante, e pegando só na tua palavra, da questão do financiamento. Nós sabemos, a partir daqui, que a economia vai ter aqui um grande corte e um grande... vai ter vários problemas, e estamos a sentir já isso até porventura nos números do desemprego, e vamos ter aqui graves problemas da população em termos de acesso, vamos ter graves problemas económicos, e o que eu pedia encarecidamente, e escrevo isso até hoje num artigo no Jornal Público, a minha última nota, é de que, ao contrário do que sucedeu nas últimas crises económicas e financeiras, o sistema de saúde, e que se perceba disto e destes aplausos que têm ocorrido para todos os profissionais de saúde e justos, o sistema de saúde não seja penalizado por termos uma crise económica, porque investir em saúde é investir no crescimento económico. Isto deve ser claro, e o sistema de saúde deve garantir que o sistema de saúde está em prontidão e em resposta às necessidades da população. Por isso, não é possível ter mais cortes no sistema de saúde, mais cortes financeiros e de investimento até político no Serviço Nacional de Saúde para o futuro. Portanto, para fechar, obrigado. O próximo webinar vai ser dedicado nestes webinars conjuntos aos cuidados oncológicos, e pedimos a todos, naturalmente, para continuar a participar neste trabalho conjunto entre todos, e em que a Ordem dos Médicos, a Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, têm enorme prazer em dinamizar estas conversas e encontrar respostas em conjunto. Portanto, a todos, muito obrigado e até à próxima. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.